Música Bom, essa outra preocupação, né, de como é que essa dimensão da estrutura da organização e deste caldo que as pessoas constroem, ou desse conjunto de valores e artefatos compartilhados, que a gente vai chamar daqui para frente de cultura, interagem. Na verdade, eles não existem um sem o outro, né, então, se a gente entender a estrutura como as regras de alocação dos recursos existentes dentro da organização, então, o recurso de tomada de decisão, a quantidade de informações que flui para cada área, quem tem controle mais ou menos de orçamento, a estrutura de uma organização define os processos e a maneira como a organização vai ter que fazer a entrega dos seus serviços ou produtos. E a cultura é a forma como as pessoas vão agir para garantir essa entrega, então, a vinculação dessas duas dimensões é total. A gente chama isso na área de organizações de desenho organizacional. Então, entender de que forma o desenho da entrega de um serviço de saúde foi feito e, portanto, de que forma que eu faço a seleção das pessoas que vão fazer a entrega desse serviço, eu tenho que levar em consideração a forma como as pessoas se comportam na entrega do serviço público, por exemplo. E se é esta maneira como está hoje que eu gostaria de manter e se os valores que estão pautando a escolha dessas pessoas e a maneira como elas trabalham estão alinhados. Se houver desalinhamento nesse processo, seja porque o processo não ajuda a entrega ou a manifestação dos valores importantes, ou seja porque, às vezes, a gente quer engajar um grupo para eles fazerem melhores serviços ou para resgatar um propósito, ou seja, por exemplo, na área de educação, o papel do professor e quer engajar para que ele possa fazer o melhor de si, eu tenho que saber também se eu estou entregando os recursos necessários, se o processo que ele tem para fazer a alocação da grade dele também é adequado. Então, as duas coisas vão ter que andar juntos, se a gente quiser falar em excelência ou em efetividade de qualquer organização. Legenda Adriana Zanotto